Bom, é isso aí. Tamo de volta com mais um Papo nas Estrelas. E agora vamos falar do último episódio de Orville. Último episódio da segunda temporada. Da segunda temporada. De Orville. Que obviamente vai ter a terceira. Tem que ter uma terceira, cara. Não tem como não ter uma terceira. É isso aí. Quem usa Twitter dá a hashtag RenewTheOrville. Sim. Manda lá pra arroba FoxTV e cobra uma terceira temporada do pessoal lá. Com certeza. Tem que ter uma terceira. Cara, essa série é muito boa, cara. Cara, que episódiozão hoje, hein? Esse episódio chama The Road Not Taken. A estrada não tomada, não escolhida. E esse episódio é uma continuação direta do episódio passado. Que chamava Amanhã, Amanhã e Amanhã. Sim. E esse episódio divide título com um poema do Robert Frost que chama The Road Not Taken. Que é um... Ele é um... um poeta americano e é... assim, pra... é um poeta muito conhecido da língua inglesa. Aqui no Brasil a gente não estuda literatura de língua inglesa, né? É tipo um Shakespeare não conhecidos por nós. Não conhecidos por nós. Não conhecidos por nós. Porque assim, ele é americano, né? Sim. E... Enfim, ele também é relativamente mais moderno. Ele morreu em 60, alguma coisa, né? Enfim. Enfim, esse poema ele fala justamente sobre isso. Sobre escolhas que a gente faz na vida. Né? Então, começa com Ah, é um cara que tava numa estrada e ele cai numa encruzilhada. Aí nessa encruzilhada ele fica se questionando que estrada pegar. E é um poeminha super curto são quatro estrofes só e em cada estrofe meio que o cara tenta se enganar de que ele tá fazendo a melhor escolha mas ele não sabe se ele tá fazendo a melhor escolha, sabe? E... E tem um ponto inclusive que ele fala Ah, depois eu volto e pego a outra estrada mas ele... É exatamente o que eu acabei de pensar. É? Mas ele sabe que caminhos levam a outros caminhos e que ele nunca que ele nunca vai poder voltar e pegar. Tem uma frase interessante no poema que ele fala que é uma pena que ele não possa pegar os dois caminhos sendo apenas um viajante. Né? Porque se ele voltar e pegar o outro caminho ele não é mais o mesmo viajante que pegou o primeiro da outra vez, né? É exatamente isso. Ele não consegue ser um viajante só nas duas estradas. Uhum. É bem legal. E as três frases finais são bem conhecidas, né? Que ele fala nessa estrada que tinha um... Eu não vou conseguir citar até porque eu tenho que traduzir eu não traduzi antes mas enfim. É... Tinha essa encruzilhada e ele escolheu o caminho menos viajado e essa fez toda a diferença. Esse poema ele é... ele é... ele é curioso porque as pessoas tendem a vê-lo como um poema otimista, né? Ah, não. Porque eu escolhi o caminho menos viajado então eu fiz a melhor escolha porque ninguém fez e tal, não sei o que. Mas enfim lendo o poema com mais atenção você vê que não é bem por aí. Então ele vai de encontro com o episódio, né? Com esse episódio. Porque a melhor escolha seria ela realmente não se casar com ele e tal porque ela ia sofrer e tal mas existem as... os problemas que ela não viu antes, né? Ela só tava vendo o que ela conseguia enxergar que inclusive tem uma parte no poema que ele fala ele fica olhando assim pras duas... dos dois caminhos, né? E ele vê até onde ele consegue ver, né? Então é é a nossa vida, né? A gente vê ah, eu consigo ver o futuro tudo bem você consegue ver o futuro até ali você consegue prever tipo dois, três dias algumas repercussões mas lá na frente, né? O problema é muito maior, né? Enfim, achei super legal essa referência pro... pra esse poema assim achei muito bacana esse episódio também ele é um popurri de referências, né? Ele faz referência a... cara, eu perdi a conta de quantas referências a outras séries de ficção científica eu achei no meio desse episódio tem uma hora que eu já parei de contar assim, eu falei ah, sei lá já passou de dez eu não consigo mais contar sabe? Tudo em ordem vai embora mas... Mas no mínimo muito rapidamente Exterminador do Futuro Exterminador do Futuro Alien Star Wars Star Wars Star Wars tanto visualmente quando o Yafet sai com a carinha lá pra dentro do que parece o Palácio do Jabba Sim que é o... aquela... aquele segurança lá do Palácio do Jabba Sim, sim Mas quando eles entram quanto de música o... o ambiente todo idêntico ao ao Império Contra-Ataca a parte da resistência e tudo mais é muito legal muito parecido até aqueles... é... aquelas... uma espécie de TV monitor alguma coisa assim com aqueles raios sim daquelas bolas sim, sim cara musicalmente eu... musicalmente eu consegui ouvir referências Star Wars tem Star Trek tem Duna tem referências de picados de música de outras assim você vê a música se construindo naquela direção e ela vira outra coisa sabe é muito legal cara realmente é engraçado porque Orville começou com aquela história de que somos uma carta de amor pra Star Trek e ele termina esse segundo arco né essa segunda temporada como uma carta de amor pra ficção científica num geral porque cara a gente tem inclusive ficção científica submarina nesse episódio eles vão pra debaixo da água sim sim faz lembrar um pouco tanto um pouquinho Sea Quest né o Star Wars né do Ameaça Fantasma Ameaça Fantasma também tem debaixo da água sim pra Nabu né sim debaixo de Nabu né e também Waterworld né Waterworld tem e é legal porque eles ainda falam eles deixam claro eles colocam no roteiro que não é porque a gente tem uma nave espacial que anda no espaço que a gente consegue aguentar a profundeza do oceano a pressão é muito maior do que as naves foram projetadas para sim é porque na verdade nave espacial é a pressão é interna né é de dentro pra fora ela tem que suportar a pressão pra não explodir né e lá é o contrário ela não foi criada pra não implodir é e é legal cara putz é um cuidado sabe de deixar claro que olha a gente sabe o que a gente tá fazendo a gente vai colocar a referência clara aqui é por isso que a gente tá fazendo dessa maneira é muito legal cara enfim o episódio inteiro ele tem esse ela tem essa referência visual do meio pós-apocalíptico né que aí tá todo mundo de jaquetona calça preta um pouco um pouco da estética de Farscape sabe o John Crichton usa aquelas roupas a Erin Sun usa aquelas roupas uma coisa legal que eu achei de estética no episódio é que todo mundo tem uma cicatriz na cara todos eles o Lamar tem uma cicatriz aqui do lado o Gordon tem uma cicatriz na sobrancelha todos eles ganharam uma cicatriz na cara tipo cicatriz na cara é referência do cara mal o cara tá ferrado tá no mundo pós-apocalíptico sim muito legal cara mas não reparei todos eles tem uma cicatrizinha na cara muito legal enfim a gente tem uma participação especial da Lara a Lara aparece rapidinho mas aparece cara achei muito legal legal demais e é rápido porque ela só tá lá pra entregar uma substância que eles precisam pra poder fazer apagar realmente a memória da Kelly porque ela não apagou porque ela tinha uma deficiência de uma substância X no cérebro então ela precisa dar a substância pra depois apagar a mente dela por isso que deu errado no final do último episódio e ela ainda se justifica é uma coisa totalmente normal a gente ia esquecer mesmo isso e é legal porque nesse pouquinho que eles colocam a Lara ali nesse universo paralelo ela e o Lamar eles estiveram a bordo da Orville e eles meio que tiveram um caso né eles são ex-namorados ali alguma coisa assim né eu senti isso também porque eles se cutucam e tal ele fala não se eu te contar você não vai acreditar ela falou já tô acostumado a não acreditar no que você fala e tal então tem uns tem um diálogo de casal de quem foi um casal assim né muito bacana cara como eles conseguiram construir uma relação inteira na nossa mente porque nós conhecemos os personagens né de novo é construção de personagem o personagem tá tão bem construído que se você coloca uma informaçãozinha a mais você já consegue construir fechar todos os buraquinhos né sim sim cara eu vi uma relação inteira passando na minha frente com uma troca de três frases assim você fala caramba isso é controle do roteiro cara é três frasezinhas soltas assim você já sabe o que aconteceu muito bom cara muito bom muito bom enfim o plano deles é posso claro vai manda fala ó voltando totalmente pro início do do episódio né logo quando ó só antes do comentário geral eu tenho que fazer um outro comentáriozinho o pessoal as máquinas os que estão totalmente descalibrados na mira né eles não acertam nada eles não acertam nada referência a Star Wars nenhum Stormtrooper acerta nada Stormtrooper não acerta porque qualquer máquina acertaria é não mas ó lá estão lá naquele planeta onde o o Mercer e o o Malloy e o Malloy estão lá pegando um micro-ondas né um micro-ondas é realmente um micro-ondas cara muito legal eles estão indo lá pegar um micro-ondas e um deles cai e fica se rastejando eles atiram em volta dele inteira mas não acertam ele exatamente ele ficou acertando em todos os cantos ficou acertando em todo lugar mas ele não acerta não acerta é muito legal cara putz esse pessoal tá muito ruim tá ruim ali o negócio mas enquanto tava acontecendo isso eu tava pensando putz eles não vão fazer isso de realmente fazer esse universo paralelo e tudo mais eu tava achando que iria ser uma uma história um pouco mais pro futuro onde eles estivessem em alguma missão tiveram que ficar um tempo isolados alguma coisa assim eu não esperava que realmente iria ser aquilo que a gente tava esperando que fosse né eu pensava putz eles não vão ser ousados e fazer um ao contrário ao contrário da série concorrente da atualidade que constrói as coisas e ignora no momento seguinte Orville constrói as coisas e se aproveita do que ela construiu né sim ela vai ela deixa coloca as informações que a gente precisa pra falar ah eles vão fazer tal coisa e realmente eles fazem o que eles prometeram olha isso aqui a gente falou o que ia fazer a gente fez então pensando justamente nessa acho que a gente tá um pouco acostumado com com isso eu ia falar o tempo todo eu tava pensando por que eles não vão fazer isso é tipo alguma missão alguma coisa assim mas não daí quando eles estão fugindo daí tem uma navezona que aliás que nave legal né muito legal ela parece um pouco anostromo né porque ela parece um cargueiro né sim sabe que nave ela me fez lembrar aquelas naves cruzadoras do Starcraft parece também um pouco eu não lembro o nome delas agora tem uma tem um ar tem um ar igual tem sim e putz daí quando chegou e ela não desculpa te cortar ela não carrega a característica das naves da União né ela é totalmente diferente é uma outra coisa sim tipo se duvidar nem era de um planeta que faça parte da União eles só pegaram a nave e vão embora sim inclusive nessa parte eles falam ah são os Scavengers sei lá como eles chamam depois o Malloy fala eles vão arrancar nossas peles e usar como roupa e tal e são os Reapers do 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 Firefly eu ia falar do Firefly eles falam ah não que eles tiram nossas peles usam como roupas e tal é a mesma mesma coisa mais uma referência que tem no episódio muito legal porque realmente as naves da União tem um design muito legal e muito característico também e essa por exemplo até a propulsão você percebe que é uma coisa meio eletromagnética alguma coisa você não vê foguinho você não vê foguinho saindo e nessa não você vê as turbinas as turbininhas e tudo mais muito legal legal cara daí quando o Grayson chega eles vão fazer isso eu achei na hora ah legal a gente vai ver esse universo paralelo que eles construíram e realmente é aquilo que a gente estava discutindo no episódio passado o fato de eles não estarem juntos olha o que acontece ele não vai virar o capitão ele não vira o capitão e ela não vai falar com os Kreeu para pedir ajuda ela não pede ajuda para os Kreeu a Finnurota vai trabalhar na nave de surpresa e mata todo mundo sim e a Orville tem um outro capitão enfim e eles são derrotados a Orville continua sendo a nave que que os Kreeu usam para invadir porque o Isaac acaba indo para a Orville do mesmo jeito porque isso não influenciaria eles não se conhecerem não se casarem não influenciaria para onde o Isaac iria então eles realmente o plano dos Kaleon de invadir a união através da Orville infiltrando o Isaac ali se mantém e aquilo funciona e a Orville é abatida e ela cai no oceano aqui na terra é legal que os Kaleon foram tão precisos que eles mataram até os peixes no oceano a gente não consegue ver um peixe eles foram muito muito cuidadosos em matar tudo que tem no meio do caminho Moclus já era Moclus que tipo era o centro armamentista da união que tinha as melhores armas foram destruídos pelos Kaleon sim cara os Kaleons são muito barra pesada cara apesar de não conseguir acertar um tiro mas tudo bem pois é é incrível como eu acho que é exatamente por isso sabe que eles são tão eficientes porque eles tem um alvo aqui eles ativam em tudo mata tudo só aquilo fica vivo só aquilo fica vivo é daí o do lado que tem outro alvo atira em tudo e atira aquele alvo então acho que é por isso que eles conseguem matar tudo ah entendi pra mim é canônico já é essa a explicação fechou acho que é isso cara você achou o Bor porque o Bor estava preso na Orville submersa lá né e ele fica nove meses preso lá de baixo comendo só ração de combate lá né o micro-ondas não estava funcionando o micro-ondas não estava não porque ele desliga todos os sistemas pra ele conseguir sobreviver tanto tempo com o life support lá no mínimo ok né então ele começa a comer só essa comida de emergência assim você percebeu que ele está um pouco mais magro na hora que ele apareceu pra mim eu falei o Bor tá magro tá mais magro é então eu lembro ele não tá mais fininho assim eu lembro que você falou mas eu não consegui reparar é eu achei que ele estava um pouquinho mais magrinho eu falei pô que cuidado que eles tiveram com a maquiagem o cara ficou nove meses ali preso vamos emagrecer ele um pouquinho pra ele ter perdido massa né achei legal pra caramba assim putz são esses cuidados que fazem a série ser tão impressionante assim sabe é uma coisa pequenininha mas a hora que você bate o olho e fala putz ok faz sentido isso ok isso aqui faz sentido olha que legal que eles fizeram sabe é um monte de detalhezinhos que são as cerejinhas o bolo já tá bom eles colocam as cerejinhas enchem as cerejinhas em cima do bolo fica melhor ainda né sim sim e putz uma coisa que eu achei legal justamente na conversa entre o Mercer e a Grayson foi justamente a discussão deles pô mas você não pensou na mudança que a sua mudança no tempo ia causar e ela fala não se você tivesse oportunidade de mudar uma coisa ruim que você sabe que ia acontecer na sua vida você não ia tentar né e tal sim sim ela até fala pô mas se você não é digo eliminar a segunda guerra mundial né ele fala voltar e matar o Hitler voltar e matar o Hitler ou alguma coisa assim será que não aconteceria algo pior depois de novo é um tema tão constante na ficção científica voltar no tempo e matar o Hitler que ele é tipo na União na academia da frota lá da União eles tem uma aula sobre isso não voltem e matem o Hitler pode dar merda é muito legal cara é muito legal eu adoro viagem no tempo viagem no tempo é muito legal essa discussão sobre viagem no tempo sobre as consequências das coisas o quanto as coisas são importantes a consequência sabe cada pessoa que faz parte da sua vida influencia e talvez mude o o seu destino por assim dizer para sempre sim muito muito legal vamos fazer uma pausa vamos fazer uma pausa e a gente já volta bom é isso aí estamos de volta segundo bloco segundo bloco bom vamos falar dos Calon vamos eles tem que acessar a memória do Isaac que o Isaac foi destruído em algum ponto ele foi o corpo dele voltou para Calon Prime lá né e então eles o Lamar ele fala que os Calon todos eles são interligados que é a maneira como eles se comunicam porque eles e eles se reconhecem também porque cada um deles tem um número de de identidade lá uma um número de identificação né isso que faz com que eles consigam saber qual deles é qual né mas é interessante que apesar de conectados meio que o tempo inteiro eles conseguem se comunicar acho que esse 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 link funciona para comunicação e para transferência de informação mas eles não são uma uma mente coletiva eles não sabem tudo o tempo inteiro juntos né porque na no identidade quando eles invadem a nave né quando eles invadem a Orville o pessoal tá lá na no coisa de carga lá pra soltar as naves e tal no hangar né e eles derrubam uns Kailons lá mas os outros Kailons que estão lá em cima não estão sabendo daquilo então a informação não chegou se fosse eles tivessem linkados o tempo inteiro né todo mundo sabe de tudo eles saberiam que o outro foi derrubado ali Oi Todin tudo bem Oi Todin eles não sabem então esse link serve mais pra eles conversarem saberem onde um tá o outro não tá mas não é uma mente coletiva né isso que é bacana assim porque eu já tô considerando uma terceira temporada eu já tô analisando o inimigo né é lógico mas também eles têm um computador central o que eles têm um computador central o que é estranho né porque o computador central é uma vulnerabilidade tão grande né então será que bom sim e não talvez exista um sistema de redundância né neste caso específico eu acho que não porque por exemplo como em outros filmes né de robôs você mata um computador central e pronto todo mundo cai né então Exterminador do Futuro você matou a Skynet pronto todo mundo é Exterminador do Futuro Star Wars Episódio 1 fizeram isso Discovery fez agora né mata o controle lá mata o Leland cai todo mundo fica todas as naves voando então eu acho uma vulnerabilidade muito muito grande mas eu acho que não é o caso então deve ter um sistema de redundância esse computador espero eu todos os computadores centrais morram eu acho que os indivíduos continuam eles só não vão conseguir se comunicar com o computador central Wi-Fi assim todo mundo eles vão chegar um do lado do outro e falar talvez é pode ser porque eles dão a entender que eles têm consciências individuais então são individuais independentes sim bom tem uma hora que eles entram entram ou não mas eles estão muito perto de um buraco negro aliás na hora eles entram no buraco negro é eles não entram eles ficam no horizonte de eventos que é aquele limite onde você ainda não é puxado pra dentro mas você tá tipo a luz já não escapa muito eles estão naquele uhuuu tipo se fizer assim no controle no joystick da nave pro lado ferrou entendi já cai lá pra dentro e não volta mais beleza todo esse campo de asteroides ao redor desse buraco negro era um planeta eles falam que era um planeta né o que cara é muito Star Wars né sim é muito Star Wars essa cena tipo quando a estrela da morte explode de Alderaan né isso é aquela cena quando eles chegam no lugar tem um monte de asteroide nossa não tem um campo de asteroide aqui o que é isso aqui é o planeta né e logo depois eles ah vamos então se aproximar desse buraco negro porque aí a luz não escapa e eles não vão conseguir encontrar a gente os caelons não vão conseguir ver a gente né ok e aí eles usam de novo porque agora depois que o Inception Inception como é que chama? Interstellar depois que o Interstellar usou esse modelo de buraco negro tridimensional né agora virou carne de vaca né todo mundo todo mundo tá usando né e aí eles vão e usam também e aí eles viram a nave assim e eles ficam vendo o lado de fora então o tempo tá passando mais rápido aí eles fazem a piadinha com o Interstellar né não, a cada um segundo aqui passa tanto tempo lá fora e tal não sei o que aí quando eles saem quanto tempo passou? dois dias e aí como é que foi seu fim de semana? muito legal cara só um detalhe esse modelo de buraco negro né que todo mundo fala que é do Interstellar não é do Interstellar esse modelo de buraco negro foi feito lá nos anos 50 por um matemático que calculou ponto a ponto ele tem um desenho na internet uma foto que ele fez lá e tal ele desenhou ponto a ponto com cálculos matemáticos de como que seria essa dispersão do buraco negro e essa imagem que ele fez com o computador foi nos 60 sei lá ele fez com o computador e aí ele depois foi aproveitado no Interstellar e agora todo mundo aproveita através do Interstellar né enfim mas então realmente eu acho que esse buraco negro do Interstellar e tudo mais mas sim na verdade agora me fugiu o nome do matemático mas provavelmente eu colocaria aqui embaixo em algum lugar eu vou colocar aqui no Toddyn Toddyn mas pelo que eu fiquei sabendo realmente o do Interstellar é uma das representações mais fiéis assim de buraco negro os consultores científicos acertaram direitinho na representação inclusive tem uma série que chama Andromeda que foi criada pelo Gene Roddenberry mas ele morreu não foi produzido por ele e aí depois a Majel Barrett que é a mulher dele produziu a série essa série existe foi é legal a gente vai falar dela aqui ainda sim logo no comecinho no primeiro episódio episódio piloto uma nave fica presa nesse horizonte de eventos também ela fica durante muito tempo e aí depois ela sai tempos depois muito tempo depois muito tempo depois ela sai e aí tipo passou um monte de tempo mas pra ele dentro da nave passou pouquinho assim passou um nada sabe o tempo ficou parado pra ele e tanto que tem um cara que eles estavam trocando tiros o cara pula assim ele fica travado no ar assim né então tipo quando ele sai um godzilhão de anos depois aí que o cara cai no chão né ok faz sentido enfim enfim outra referênciazinha aí de mais uma série esse episódio é rachado cara o Broco Negro é muito legal é uma das coisas realmente mais legais que tem né sim é só um outro comentário sobre o Broco Negro também é logo quando eles entraram então ele tava esperando que ia acontecer alguma coisa relacionada ao tempo ou espaço etc obviamente mas eu lembro de um de um documentário que eu assisti tudo mais falando sobre uma pesquisa teórica né não é nada provado nada do tipo mas é uma representação teórica de que por exemplo se você realmente entrar num buraco negro e conseguir sair é possível que por exemplo tudo que aconteceu antes da sua entrada possa ser mudado ou como se não é não precisasse ter existido como causa e efeito ou esse tipo de coisa é umas maluquices bem como disse o próprio Lamar no episódio passado é física quântica é pra não fazer sentido mesmo né você acha que não tá fazendo sentido é física quântica então é isso é realmente muito muito legal bom vamos falar do finalzinho do episódio vamos finalzinho do episódio a gente vê um pouquinho antes da Kelly se pega no outro episódio que ela tava fazendo café ela some a xícara de café cai no chão isso foi quando ela apareceu na nave lá no futuro vamos falar um pouquinho antes você quer voltar um pouquinho ainda tá então volta um pouquinho ou seja é viaja no tempo você conta na ordem que você quiser não tem problema putz eu eu achei muito interessante que a viagem no tempo deu um pouquinho errado é a a Orville a Orville explode é então eu tava com muita esperança até o momento da explosão da Orville de que esse universo essa linha paralela fosse continuar e que meio que seria o universo espelho da Orville sabe eles poderiam de vez em quando uma vez por temporada aí vamos contar uma historinha nesse universo paralelo putz eu também e a gente ia vendo a repercussão dessa história paralela como que seria eu queria muito que isso acontecesse putz sempre legal demais né e é um clima diferente né super escuro super diferentão a cor a paleta de cor do episódio inteiro muda legal pra caramba e não só isso mas ver eles juntos se casarem né pela primeira vez realmente passarem por todos os problemas né tomara que aquele ET lá aquela espécie lá tenha morrido né assim eles não se separam né ou como é que ele chamava ou eu não vou lembrar agora mas o azulzinho lá é né ou vai ver ele foi o único que sobreviveu né só ele né mas putz eu achei muito triste é putz é triste ver a nave explodindo e é legal que ela tava cheia de cicatriz a nave um monte de marca de explosão por cima dela né é legal demais cara ver a nave machucada por causa da batalha né cara é muito legal e hoje em dia pô é tão mais fácil fazer isso eu não sei porque que as séries meio que se recusam a deixar a nave machucada sabe é legal você ver a nave meio destruída assim enfim agora sim agora sim e logo em seguida ela aparece deitada no chão porque é legal que ela ela vai pro futuro em pé e ela aparece em pé lá quando ela volta ela volta deitada porque na maca ela tava deitada então ela volta no chão deitada sim sim e aí ela volta de novo deitada assim tal o que tá acontecendo tal aí ela agora a gente sabe que ela sabe o que tinha acontecido ela fala nossa eu lembro de tudo lá no futuro e tal não sei o que a Claire aparece atrás dela assim oi então o negócio deu errado ela fala eu sei que deu errado então você vai voltar a dormir tá ela bota ela na cama e aí ela o que ó que legal ó que cuidado faz até fecha até melhor a história porque antes ela tinha voltado supondo que tivesse dado certo lá no outro episódio o apagar da memória dela né ela ia voltar e ela ia estar deitada no chão não ia fazer o menor sentido ela fala por que eu tô no chão ela ia ficar podia ficar o resto da vida por que eu acordei aquele dia no chão né já teria uma pequena mudancinha na vida dela mínima mas teria agora como a Claire volta ela fala não 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 deita na cama ela volta pra onde ela estava mesmo deitadinha na cama e tal não sei o que ela só não vai conseguir explicar aquele café quebrado ali no chão aquela xícara de café quebrado ali no chão ó pode ter limpado depois não ela sumiu a Claire sumiu ah então vamos discutir isso depois ah ok 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 e ela apaga a mente dela legal que no momento que apaga ela já some ela não precisa dar tchauzinho não precisa nada né tipo no momento que funcionou tudo some é muito legal cara muito ok me explica a xícara de café o que você tem de planos aí pra essa xícara de café então 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 na hora não tem nada a ver com a xícara de café especificamente mas assim obviamente o episódio ele dá a entender pra gente de que quando você fez lá a perda da memória da Grayson a médica sumiu porque tudo foi voltou ao normal é eu quero acreditar que não isso aqui é mais problema é o que eu se eu fosse o roteirista pelo menos o que eu quero imaginar o que eu quero ver com essa cena de que o universo que a gente viu até agora era o universo 1 esse desse episódio é o universo 2 tá vai ter um terceiro universo agora e a médica na verdade ela foi transferida pro episódio pro universo 3 então tem um terceiro universo agora sim e nesse universo 3 é exatamente como o que a gente vê no universo 1 só que é a médica do universo 2 tá lá então tem duas médicas tem duas médicas mas por que peraí por que que isso aconteceria porque ela não consegue voltar como ela vai voltar ela não volta ela deixa ela é obliterada sim é obliterada porque tudo funciona da mesma coisa mas é aquela coisa de como é que ela voltou então e me solucionou ah mas aí é a viagem no tempo então mas é exatamente uma das pra mim é uma das questões que por assim dizer não pode acontecer as causas poder as causas e efeitos elas tem que continuar aquela coisa né ou seja isso que a gente acabou de ver seria um paradoxo sim né ou seja eu prefiro imaginar coisas sem paradoxo boa sorte não sei mas o que eu quero dizer é por exemplo não seria paradoxo se ela tivesse realmente ido pro universo 3 e ficou lá por exemplo mas aí como que você justifica a existência de duas pessoas iguais que são a mesma pessoa né então a partir desse momento a existência de duas já é o próprio paradoxo na verdade o paradoxo começa no outro episódio né porque é onde elas estão juntas né então sim mas é então por exemplo vai no episódio anterior então na verdade ela foi por assim dizer capturada do universo 2 ou sei lá de onde mas vamos espero que seja o universo 2 daí acontece todo o episódio anterior depois ela volta pro universo 1 é mas no outro episódio no amanhã amanhã e amanhã eles o o o Mercer deixa claro que eles não sabem como que a viagem no tempo funciona por isso que ele conseguia tirar a B mais lá na prova porque nem o professor sabia a resposta exata né mas a ele então ele não sabe se é uma linha do tempo única aonde você volta no tempo e altera as coisas naquela mesma linha do tempo ou se criam-se universos paralelos sim né nesse episódio a gente descobre que o voltar no tempo é influencia aquela mesma linha temporal porque quando a Kelly volta sabendo do futuro ela altera aquela linha temporal e ela aquela linha temporal inicial deixa de existir aí quando eles voltam e desfazem o negócio eles desfazem pra o que? pra aquela linha temporal inicial ser a padrão de novo eles desfazem o que desfez a primeira linha pra ela voltar a existir da maneira como eles conhecem né então eles não estariam lidando com diversas linhas paralelas de tempo sabe eles estariam lidando com uma linha única que pode ser alterada porque eles voltam no tempo e alteram e eles sentem o resultado né a Kelly como viajante ela sendo a viajante do tempo ela sentiu o resultado ela viu o resultado acontecer pode ser também né eu acho que é porque eles levantaram a bola lá no outro episódio né olha existem esses dois tipos de viagem no tempo hein então eles levantam pra cortar nesse episódio olha era esse tipo de uma linha do tempo única e não diversas linhas paralelas é que pra mim não é claro ah pra mim é mais claro justamente porque a Kelly continua sabendo as coisas entendeu se eles criassem uma linha paralela nova se bem que ela como viajante saberia do mesmo jeito ela pulou de uma linha paralela pro outro é porque é é aquela coisa do paradoxo se se eles voltam como é que a linha interior aconteceu da catástrofe né é bom é isso viaja no tempo nunca tem respostas viaja no tempo sempre é uma discussão muito complexa é uma das coisas que eu mais gosto por isso que eu e aí quanto que a gente vai dar pra esse episódio Tico putz que nota dar pra esse episódio se é uma terceira temporada nunca acontecer esse episódio é um excelente episódio final de temporada porque ele volta pro começo ele libera o começo de tudo de novo então a gente pode ficar assistindo em loop as duas temporadas sim também né porque agora a gente sabe que ela vai se casar com o Ed eles vão ter um casamento de merda e aí vai cair no primeiro episódio sim que são que é ela traindo ele sim e aí a gente vê a história inteira de novo chega nesse ponto opa volta pro comecinho então a gente pode ficar no replay sim é verdade né se não existir uma terceira temporada é um excelente fim de série verdade verdade concordo que episódio cara que nota dar pra esse episódio acho que eu vou dar um quatro talvez eu tava pensando em quatro também será que quatro é muito exagero porque quatro a gente deu pro identidade que foram dois mega episódios esse não é tão bom quanto o identidade acho que ele é um 3.8 então um pouquinho menos porque ele é muito bom esse episódio 3.7 3.75 3.8 acho que é uma boa acho que é 3.8 vamos de 3.8 é isso aí então obrigado por nos aturar por mais uma temporada e nos vemos no futuro dá tchau todinho tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma